Atenção cruzeira e exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar um pouco sobre reposição de Arrascaeta Como todos sabemos, o jogador tá sendo alvo aí de várias equipes europeias Tá sendo o nome aí principal nessas especulações, nos rumores de transferência Então é natural que a gente pense, né? Primeiramente em como substituí-lo durante a Copa do Mundo Vídeo que eu já fiz falando das opções de elenco E agora é também importante a gente pensar em opções de mercado Mais especificamente de mercado sul-americano Já que no futebol brasileiro eu não vejo ninguém acessível financeiramente mesmo Que poderia chegar a ocupar a vaga do Arrascaeta e fazer um bom papel Até porque as negociações dentro do mercado brasileiro naturalmente são por valores muito altos, né? E a gente sabe que a situação financeira do Cruzeiro não é a melhor que tá tendo E nessa tarefa de pensar em quem poderia ser um bom substituto pro Arrascaeta Eu falei, bom, talvez eu não tenha competência suficiente para essa função Eu não tenho esse conhecimento todo do mercado sul-americano Mas o Bruno Garces, meu amigo lá do canal Sudaca Brasil, tem esse conhecimento sim Então eu pedi a ele pra me passar alguns nomes de jogadores que poderiam ser importantes E ele fez ainda melhor que isso Mandou um vídeo aí com sugestões de jogadores que ele conhece e recomenda E acha que se dariam bem aqui no mercado sul-americano E que também são acessíveis aí aos combalidos cofres do Cruzeiro Então antes do vídeo em si, eu já vou pedir pra você Vai lá no canal do Sudaca Brasil Ele tá aqui no card, tá também no link aqui da descrição Vai lá no canal, se inscreve, acompanha o conteúdo do cara Que é assim, sensacional Olá Emerson e amigos do canal 6 a 1 Um abraço a todos vocês, obrigado pelo convite Emerson, eu sou o Bruno Garces, faço o programa Sudaca Brasil Que fala sobre o futebol sul-americano E o Emerson me convidou pra falar um pouquinho sobre alguns jogadores Que estão se destacando no futebol sul-americano E eu que acompanho diariamente, semanalmente, todos esses campanatos Eu acho interessante eu citar alguns aqui que poderiam caber Poderiam entrar em algum clube brasileiro E principalmente sobre o Cruzeiro Já que pra possível sair do Arrascaeta Pode deixar desfalcado o time Celeste E aí temos alguns jogadores até conterrâneos do Arrascaeta aí nessa lista Eu vou até mostrar aqui a lista um pouquinho aqui Depois eu vou falar um pouquinho Eu tenho alguns jogadores caros, né? E outros jogadores um pouquinho mais, né? Acessíveis, né? Mas nenhum deles é muito barato Até porque são jogadores de destaque E que tem tido uma regularidade em seus campeonatos Então eu vou separar primeiro com os jogadores de meia Um meia mais engante, que cai pela ponta Mais criativo, que tenha visão de jogo, passe E começo, lógico, vou falar mais dos jogadores mais baratos Então começamos aqui com o primeiro Um jogador que me destacou Eu destaco ele no futebol peruano Ele fez um excelente primeiro semestre Em 2017 ele fez um bom campeonato Mas em 2018 ele arrebentou Marcos Diuia Diuia, tem um nome complicado, tem 26 anos Jogou no esporte Juan Caio Ele foi o cara do time O time chegou na final do torneio de verão Perdeu para o esporte cristal Bem dirigido pelo Marcelo Grione Mas tinha um bom atacante Neumann, um paraguaio Mas o Diuia era o cara do campeonato Foi o melhor jogador do campeonato Habilidoso, liso, tinha uma visão de jogo Incomodava, Arisco caia pela esquerda, caia pela direita O jogador assim, com certeza um dos jogadores mais habilidosos No torneio de verão E se destacou Tanto é que foi eleito o melhor jogador do torneio de verão Diuia E não é muito caro Segundo o Transit Market, está em torno de 350 mil euros Isso comparado com outros aqui que eu falo aqui na mesma lista Até barato Tem mais idade, tem 26 anos Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada Orientar lá, monitorar esse jogador Que é interessantíssimo O Diuia Do Sport Juancaio Agora vamos para o Chile Tem dois jogadores lá Que se destacam já há algum tempo Um principalmente que a torcida do Cruzeiro já viu Já enfrentou o Cruzeiro na Libertadores Que é o Angla Raus É um jogador que veio do Antofagasta agora faz pouco Lá na Laú tem jogado mais pela ponta esquerda Variando um pouco com o Solteudo Que é o venezuelano Mas o Arauz é mais barato que o Solteudo O Solteudo está avaliado com 4 milhões de euros 4 milhões de dólares É um jogador mais caro O Arauz tem se valorizado muito nesse primeiro semestre de 2018 Jogou muito bem no Antofagasta Até que a Laú foi lá e comprou E agora o valor dele estava em 350 mil euros Tem um garoto de 21 anos E tem muita habilidade Tem uma visão de jogo É um pouco alto Parece um pouco lento Mas tem muito controle de bola É um jogador interessantíssimo Me agradou muito o Angla Raus com a Laú Achei que a camisa ia pesar Não pesou A Laú é um time forte Com torcida Com uma pressão grande E o garoto se destacou Então o Angla Raus Outro grande E o outro chileno é o Pablo Arangues O cara da União Espanhola Fez um 2017 espetacular Mas em 2018 caiu Como o time da União Espanhola caiu O time do Martim Palermo caiu Então o Pablo Arangues também caiu sua produção E talvez tenha congelado um pouco O valor dele Ele poderia estar valendo já 1 milhão de euros Mas paralisou uns 500 mil euros É um garoto também de 21 anos Muito rápido, muito habilidoso O estilo de jogo se semelha muito ao do Arrascaeta Que cai pelas pontas Tem visão de jogo Tem boa chegada no ataque E tem técnica É um jogador muito técnico Muito habilidoso Pablo Arangues Não é irmão do Charles Arangues Tem nenhum parentesco Apenas um sobrenome Que é um sobrenome comum lá no Chile Agora indo para o Uruguai Eu até falava no Twitter Já falei algumas vezes Talvez o jogador que mais se assemelha ao Arrascaeta Já está indo para o futebol árabe Que é o David Heranz do Danúbio De apenas Ele já jogou no futebol chileno David Heranz Eu vou conferir depois a idade dele Mas ele é novinho também Fez um campeonato espetacular em 2017 pelo Danúbio E em 2018 foi melhor ainda Jogando mais perto do gol Ele jogou muito Tanto é que foi o artilheiro do campeonato Do apertura Lá no Uruguai Em que o Danúbio Fez uma boa campanha E o Teran jogou muito Jogador habilidoso Cai na ponta É rápido Ele talvez É o cara que mais se aproximava Do Arrascaeta No estilo de jogo E já deve ser vendido Para o futebol árabe Já está quase tudo certo Deve jogar Depois do intermédio O campeonato uruguai E depois disso Ele deve ir para o futebol árabe Não é uma pena Agora um outro jogador Que também me agradou muito Nesse primeiro semestre Que eu confesso Que não tinha visto muito ele Em 2017 É Leonardo Fernandes É um também Um meia direito Que cai pelas pontas Baixinha Habilidoso Do Fênix O Fênix já tem Tem tradição Em revelar bons jogadores Um deles é o Augustin Canobi Que está no Penharol Mas o Leonardo Fernandes Tem apenas 19 anos É um garoto muito habilidoso Vale monitorar esse jogador Porque ele fez um excelente Primeiro semestre de 2018 E também com as características Parecidas com o do Teran Caindo mais pela ponta Habilidoso Com chegada rápida ao ataque É um jogador com visão de jogo Me agrada muito O Leonardo Fernandes Do Fênix E ele também Ele está valendo 350 mil euros É muito pouco É o mesmo do Juia E tem 19 anos Então às vezes vale Pelo investimento Que pode ser feito Mais pra frente Vender Igual vendeu O Arrascaeta Que também compraram Bem novo No defensor Agora jogando mais Pelo meio Jogador mais barato Assim Os meios Meias são mais caros Indo pro futebol colombiano Já me agrada Há algum tempo Esse jogador Mas em 2018 Ele tem sido O cara independente Do Medellín Que é o Jairo Moreno Jairo Moreno Um cara que cai mais Pela direita Um meia direita Rápido Habilidoso Muito Muito habilidoso E com muito Boa presença de área E ele tem sido Um dos caras Do Medellín Nesse torneio Águila Torneio Apertura Da Colômbia E não é um jogador Tão caro Jairo Moreno Tem 23 anos Custa em torno De 700 mil euros E tem que contratar Logo Porque já tem times Da Europa Interessados nele E O próprio Boca Juniors Que já está tentando Reforçar o time Para o segundo semestre Já interessou nele E disse que já Já fez uma oferta As nossas especulações Do futebol colombiano Mas Jairo Moreno De 23 anos 700 mil Bom jogador Outro que na Colômbia Também me agrada demais Mas aí Há uma valorização O passe dele No transfer de marca Ainda é baixo Que é o Nicolás Benedetti É um jogador Que me agrada muito Lá no transfer de marca Tá 800 mil euros Tem 21 anos Ele destacou Na apertura Do ano passado Nos playoffs Ele rebentou No Deportivo Cali Chegou a final Mas perdeu O Atlético Nacional Mas ele mostrou Que tem estrela Boa chegada O futebol dele Sem comparar gente Mas O futebol dele É o que mais Se assemelha O Ricardo Goulart É um jogador forte Com boa presença de área E É muito habilidoso Muito rápido Com um bom chute Com uma boa técnica Para finalizar Me agrada muito O Nicolás Benedetti Só que 800 mil No transfer de marca Mas O Ajax Já estava de olho nele O futebol holandês Houve sondagem Do futebol mexicano Também em cima Do Nicolás Benedetti Então talvez Saia mais caro Que os 800 mil Que a gente vê No transfer de marca Por causa dessa especulação Na sondagem De futebol europeu Mas é um excelente jogador Nicolás Benedetti Eu já falava dele Desde o ano passado É um jogador Interessantíssimo Agora se vocês querem Um jogador mais Velhos Não tão velhos Mas assim Mais Que às vezes Não dê para vender Para o futebol europeu Mas que se aproveita Bem o futebol deles Eu li para o Paraguai O Paraguai tem bons jogadores Lá que estão se destacando Estão jogando muito bem Principalmente nesse lado A meia direita É o meia como engante O meia central Ofensivo Que seria Néstor Camacho Que para mim É o melhor jogador Do Olimpia Nesse primeiro semestre É o melhor time do Paraguai Hoje Néstor Camacho É um cara que cai pela ponta Já jogou no futebol brasileiro Jogou na Bahia Não foi muito bem Mas desde o ano passado No Guarani Desde que se transferiu Para o Olimpia No meio do ano Tem jogado uma barbaridade Então Néstor Camacho Está jogando muito É o melhor jogador Do futebol paraguaio hoje E Arisco Rápido Com uma finalização Perfeita E baixinho Mas cabecinha Que nem o Romário Sem querer comparar Mas cabecinha É muito bem também É um jogador completo Hoje o Néstor Camacho É muito mais jogador Que quando ele teve Aquela passagem Pelo Havaí Então o Néstor Camacho Às vezes é um cara Que não sai muito caro Ele está a um milhão de euros A valorização dele Ele valorizou um pouquinho mais Tem 30 anos Mas jogador que às vezes Vale e interessa O outro O companheiro dele Tem sido o destaque Também no meio de campo É o Willy Mendieta Que jogou no Palmeiras Também Jogou no futebol brasileiro E aí teve a sua passagem Não tão boa Mas no Olimpia Voltou a jogar um grande futebol Com um belo espaço Visão de jogo E boa chegada O Willy Mendieta É um jogador especial Diferente E está fazendo uma excelente Temparado no Olimpia E para terminar O último jogador no Paraguai O Willy Novic O Novic do Cerro Portem Que jogou no Guarani no passado É um loirinho É habilidoso Com uma chegada excepcional E com uma visão de jogo Brilhante Talvez o cara mais cerebral Do futebol paraguaio hoje É um jogador interessantíssimo Depois eu falo mais Para o Emerson Mais jogadores Do futebol sul-americano Porque eu não falei Quase nenhum argentino Os argentinos normalmente São caros Mas depois numa próxima Bom galera Essas são as recomendações Do Bruno O vídeo deu um probleminha No final ali Por isso que acabou Não dando para pegar direito A despedida dele Mas já fica aqui O meu agradecimento imenso Para ele ter feito Esse trampo aí Indicado esses jogadores E agora eu peço Para que você aí Me diga nos comentários Qual desses jogadores Mais você acha interessante Se conhecia algum deles Se tem também Outros nomes a indicar Porque o que eu faço Normalmente é aquele vídeo De olheiro Que eu tento olhar Um jogador especificamente E fazer uma observação Mas o Bruno Que acompanha muito mais De perto que eu Trouxe esses nomes aí Eu gostaria que vocês Avaliassem aí E dissessem o que pensam Sobre eles E mais uma vez Vou pedir para você Além de dar o like Nesse vídeo Se inscrever aqui No canal 6x1 Vai lá no canal Do Bruno No Sudaca Brasil Dá essa força para o cara Porque é muito gente boa E também faz um trampo Muito foda por lá Beleza? O vídeo de hoje é esse Muito obrigado por acompanhar Um abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo